Bom, a gente propondo uma conversa hoje com vocês sobre o que internamente nós estamos chamando na ProSempa de o código da felicidade. Não se preocupem que não é nada de autoajuda, não é isso, se vieram para uma sessão de autoajuda, não vão ter. Então o que é? Basicamente, tem algumas palavras de impacto porque a gente sabe que os aspectos psicológicos na gestão de projetos, por incrível que pareça, são os mais difíceis de serem trabalhados durante o projeto. Mas nós estamos trabalhando no sentido de desenvolver aplicações de alto valor agregado e escaláveis, confiáveis, como a gente precisa hoje no atual cenário, mas principalmente sendo felizes durante essa construção. Essa é a nossa proposta de conversa. Então, quem é a ProSempa? A ProSempa é a Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre. Ela foi fundada em 1977, a partir da junção, na época, do MyFrame do DMAI e do MyFrame da Secretaria da Fazenda, à época. Então se formou essa companhia com o objetivo de suportar os sistemas que a prefeitura utiliza para a gestão da cidade. Atualmente, nós estamos em 393 colaboradores, isso muda com uma certa frequência, e suportamos 219 sistemas. Isso na melhor estimativa, porque se a gente for fragmentar um pouco mais os sistemas, é mais ou menos 290 com os subsistemas. A partir de 2015, foi dado um foco pela gestão de modernização da ProSempa e renovação da empresa. Se iniciou um trabalho de redefinição de processos, no final do ano de 2014 foi realizado um concurso público, onde já foram contratados mais de 100 novos colaboradores, através desse concurso. A formalização, normatização de procedimentos, então a gente está em uma fase reestruturante hoje da ProSempa, com o objetivo de garantir tanto a transparência, que é extremamente necessário com a companhia pública, tanto interna quanto externa, quanto realmente atender a prefeitura em suas necessidades. Bom, e esse maluco aqui que vos fala? Derotino Silveira. O nome é estranho, mas sou eu mesmo. Silveira é o de guerra, fica mais fácil. Graduado aqui pela PUC em Sistemas de Informação, especialista em Marketing Digital. Sou coordenador atualmente do curso técnico de informática na Escola Técnica da Fundatec, que fica aqui ao lado da PUC. E analista de TI na ProSempa. Entrei também nesse concurso de 2014, então sou um dos novos na ProSempa. E eu tenho uma experiência aí de mais ou menos 20 anos na área de TI. Então, um pouquinho mais de 20 anos. E me especializei muito na formação de equipes ágeis, em desenvolvimento principalmente para web e dispositivos móveis, nessa minha experiência. Bom, quem trabalha em TI hoje, a gente sabe de problemas recorrentes em várias áreas da informática. O primeiro deles é que o nosso cliente hoje vê o processo de desenvolvimento de um software simplesmente como uma caixa preta. A gente manda qualquer papel para eles lá, diz uma frase e eles que adivinhem o que tem que ser feito hoje. Os prazos são muito curtos, até por essa falta de desenvolvimento do cliente, eles querem para ontem. Eles não têm tempo. E mesmo, às vezes, por regulamentações ou por questões de mercado, as pessoas precisam daquele software muito rápido. Teve um exemplo, no ano de 2009, que saiu uma normativa do Banco Central, no dia 2 de janeiro. E aquela normativa deveria ser aplicada a partir do dia anterior. Ou seja, tu tinha que alterar todo o teu sistema e tu já largava com o dia atrasado. Tu já estava irregular no momento que tu ia abrir a tua loja. Hoje, e isso é uma tendência nossa de TI, o nosso foco é na tecnologia que a gente vai usar. A gente começa a debater, eu vou usar Java, eu vou usar Node, eu vou usar o que eu vou usar. A gente foca muito na tecnologia e acaba adaptando o sistema às suas restrições. Outra coisa, a longa curva de aprendizado que a gente tem hoje para colocar um profissional no mercado. Ou a gente traz um profissional de mercado até ele entender o nosso projeto, o conjunto de frameworks que a gente está desenvolvendo. É muito longa essa curva, para ele se inserir no sistema. Via de regra, isso causa ali um alto acoplamento do software. Ou seja, a gente não consegue reusar em outras coisas aquilo que a gente criou. Automação de teste, então, em cenários desses, fica para outro dia. No final do projeto a gente vê se vai testar. A gente, mais ou menos, atualmente construir software é como construir uma igreja. Primeiro a gente constrói, depois a gente reza. E se Deus quiser, nada dá errado. E a infraestrutura, a gente precisava de grandes servidores monolíticos para suportar isso aí. Ou seja, servidores caros. Porque a gente escreve tudo junto. Eu não tenho como escalar só uma parte da minha aplicação. Eu acabo escalando toda a aplicação. Quando, por exemplo, eu preciso de mais espaço no meu gerenciador, no meu application server. E eu acabo tendo que levar junto todo o meu web server junto. Dando grande capacidade para isso e vai ficar subutilizado. Bom, qual é a nossa motivação? Nada melhor que o prazo. Nada melhor que o cliente. Um grande cliente na nossa cola. Para a gente se motivar, né? A gente acaba remando bem mais rápido quando tem uma certa pressão. Mas vamos ver quais são as reais motivações. Primeira motivação desse trabalho que a gente está criando. Que o cliente tem que ser dito para ele isso de uma forma muito clara. Que ele sim é o principal responsável pelo sucesso do projeto. Muito mais do que os desenvolvedores. Muito mais do que os gerentes de projeto. Porque, em última instância, é ele que vai usar isso. Não é feito para nós, desenvolvedores, o software. É feito para ele. Então, ele é o responsável por isso. Outra coisa. A gente sai do foco tecnológico. A gente tem que sair desse foco e olhar para o ser humano. Tanto o ser humano que está desenvolvendo esse software, quanto o ser humano que vai usar. Então, a abordagem tem que ser focada no ser humano. E nas necessidades que ele tem no seu dia a dia. E, mais do que tudo, o projeto tem que suportar o negócio. De nada adianta eu fazer um super projeto, que usa a última tecnologia, que usa o melhor time de desenvolvimento, mas que não serve para nada. Não agiliza o meu negócio, não agrega, que a gente tem uma palavra muito em voga hoje, que é agregar valor. O que é agregar valor? É tornar as coisas mais simples, mais viáveis, do ponto de vista do negócio. E tanto o fácil é o negócio público, quanto o negócio privado. No negócio público, ainda a nossa obrigação é maior, porque a verba é de todos vocês. Então, a gente tem que agilizar os processos para reduzir o tempo de um determinado serviço. Nós temos exemplos na Procenta, de um trabalho que está sendo feito para gestão de consultas especiais. A gestão de consultas no SUS. Então, qual é o objetivo final desse projeto? É reduzir o tempo em que o cidadão leva entre ser prescrito uma consulta com um especialista, até que ele consiga essa consulta. E isso está sendo criado em um sistema todo em cima disso. É uma necessidade do ser humano. Outra necessidade que a gente tem atendido é a transparência e a melhoria das licitações de Porto Alegre. Dar mais transparência a esse processo. Isso são formas de devolver para a população aquilo que nos é recebido como salário. Dos princípios do ágil, prazo e qualidade não são itens negociáveis em um projeto. A gente entrega no prazo. E com uma qualidade, a qualidade de obrigação. O que a gente negocia é o que a gente vai entregar nesse prazo e com a qualidade que tem que ser natural do projeto. Além de tudo isso, desenvolver software é muito legal. É muito bom. É muito bom. É divertido. Não tem que ser chato. Eu não tenho que me encaixar naquele velho paradigma que tu recebe um papelzinho ali do teu lado e fica digitando o código, traduzindo o português pra alguma língua estranha, maluca. Me lembro de alguns colegas que a gente fica, às vezes, debatendo algoritmo. Ah, é melhor ir por aqui, é melhor ir por ali. A gente fica em debates técnicos. É divertido. É da nossa vida criar software. É muito legal. Então, não tem por que transformar uma atividade extremamente divertida numa atividade chata, monótona, repetitiva e não tem como se criar software dessa maneira. Qualidade de vida. O desenvolvedor tem-se a noção de que ele pode trabalhar 24 por 7. Qualidade do código da madrugada é muito ruim. Salvo as pessoas que gostam de trabalhar de madrugada. Mas, em algum momento, tu vai ter que parar e descansar. Então, assim, a qualidade de vida, ela tem que estar no centro do gerenciamento também. Em suma, a gente tem que ser feliz durante o processo. Não tem como a gente iniciar e terminar um projeto de software tendo aquela... Putz, tem hoje que ir lá de novo naquela empresa. Eu tenho que ir de novo naquele projeto. Que inferno. Eu quero matar o meu gerente de projeto. Não me matem, por favor. Até porque eu não sou tão gerente de projeto quanto eu gostaria. Tá, mas do que esse maluco está falando? Do que esse cara está falando aí de... Ah, o mundo muito lindo, o mundo maravilhoso de Bob? Não. A gente propôs uma abordagem que a gente chamou do código da felicidade. É um nome chamativo, porque uma das minhas especialidades é marketing. Fazer o quê? Então, a gente tem que dar um nome interessante para as coisas, até para chamar a atenção de pessoas que não estão na nossa área. Mas é um processo de criação de software, de construção de software, focado no ser humano. Essa é a palavra-chave nossa. É focada no ser humano, nas suas necessidades, e não só no ser humano que está lá na frente do computador usando. No ser humano que está lá desenvolvendo esse código também. conciliar essas diversas pessoas para construir esse software. Ágil. Isso é um princípio básico para te construir software. Se tinha um conceito do início, como a nossa ciência de desenvolvimento, a ciência da informática, ela é uma ciência nova. Ah, como é que a gente faz software? Ah, sei lá. Deve ser igual a construir casa. Então, a gente vai lá, faz um projeto extremamente detalhado, o memorial descritivo de todos os materiais que a gente vai usar, a gente coloca todos os requisitos detalhados, o tamanho certinho de cada peça de software. Isso nunca funcionou. Nunca. E nos meus 23 anos que eu tenho na área de informática, eu nunca vi um projeto que no final dele a gente não juntasse todo mundo numa sala desesperado em função do prazo e ali saía o projeto. 80% do projeto era construído dessa forma. Todo mundo trancado dentro de uma sala e trancado às vezes literalmente, né? Chaveia, chaveia as pessoas lá e só bota a pizza por baixo da porta, só sai daí quando terminar. Então, o ágil veio como uma resposta a isso. como uma forma alternativa de construir software baseado na experiência humana. Vamos por partes. Vamos ver primeiro o que agrega valor. Vamos ver primeiro aquilo que realmente vai fazer diferença. Faz aos poucos. Não faz tudo de uma vez porque as coisas certamente vão mudar. Não há nenhuma certeza no início do projeto a não ser a de que as coisas irão mudar. Todos têm que estar satisfeitos com o projeto. Se uma só das partes estiverem insatisfeitas, o projeto não vai sair, não vai até o fim. Estatísticas do início dos anos 2000 mostravam que 70% dos projetos de software falhavam. É um número absurdo. De cada 10 projetos, 7 ou iam para o lixo ou não atingiam os objetivos pelos quais foram desenhados. Orçamento. Para que fazer orçamento de software sendo que quase a totalidade dos projetos eles extrapolam em mais de 50% o valor orçado. Não tem mais não tem como fazer achando que é simplesmente construir um prédio. Parece uma coisa óbvia mas o primeiro passo de um projeto de software é definir exatamente o que a gente tem que fazer. Qual é o objetivo deste projeto? O objetivo claro tem que atender a gente precisa de um software para atender alguma coisa. Não. Espera aí. Que coisa é essa? Vamos detalhar exatamente o porquê ou quando já não existe uma ferramenta pronta que faça isso ou já não tem outras alternativas precisa realmente do projeto. e utilizar a ferramenta certa para cada questão. A gente às vezes tende a pegar um framework de gestão de projetos ou desenvolvimento e achar que eu consigo resolver o mundo com ele. Há tempos atrás no surgimento e eu participei deixando claro que eu não sou velho eu comecei bem cedo na pré escola eu já programava se começou achando que o XML ia resolver o mundo que a XSL e a XPath iam ser as ferramentas de desenvolvimento do futuro que o XML ia resolver tudo hoje o XML nem é usado mais a gente está indo mais para o JSON e para outras abordagens então cada uso cada problema tem que ser resolvido com a correta ferramenta a gente não pode tentar entortar o problema para que ele caiba na minha solução por isso a proposta do foco no problema não na solução solução a gente tem várias a gente sai da graduação com uma caixa cheia de soluções e aí é uma tentativa natural nossa de tentar entortar o problema até que ele caiba em uma das soluções que a gente conhece por quê? porque a gente tem a solução e a gente quer aplicar em alguma coisa então o nosso foco muda ele foi tá, mas qual é o problema que tu quer resolver? tem certeza que tu precisa dessa ferramenta para atingir esse teu objetivo? questão do aprendizado se fala muito muito mesmo em relação ao aprendizado empresarial a verdade o aprendizado é uma coisa individual que a gente tem que sair o meu objetivo todo dia quando eu saio de casa é voltar para casa tendo aprendido pelo menos mais uma coisa e para o projeto tem que valer o mesmo a gente precisa ter o aprendizado das pessoas como uma constante seja ele o aprendizado de negócio seja ele o aprendizado técnico seja ele qual for mas a gente tem que evoluir o conhecimento até porque isso é o que nos define como ser humano o conhecimento o cliente ele é parte da equipe ele não é meu adversário ele não pode ver como não é uma luta eu contra o cliente é o cliente ele está aqui ele tem que estar aqui do meu lado se ele quiser se ele é o responsável pelo sucesso ele tem que estar aqui do meu lado ah mas ele não pode então não sei se vai não vai ter projeto comunicação constante direta e sem intermediários telefone sem fio em projeto é a derrota completa de qualquer projeto eu preciso conversar com a pessoa que efetivamente vai usar porque o gestor dela não sabe o que ela faz ele sabe o objetivo dele mas eu tenho que ir a campo e perguntar para o cara filho como é que tu faz isso aqui aconteceu alguns casos nossos lá aconteceu alguns casos em que o gestor dizia não nós usamos o sistema para tudo ele é ele é o sistema base aqui da área beleza tá mas a gente gostaria de mapear o processo e fazer lá nós vamos passar um dia lá com o teu usuário basicamente o usuário disse não cara olha eu faço nessa planilha Excel que está aqui depois eu vou lá no sistema e só cadastro porque senão o chefe fica bravo comigo então não era usado o sistema entendeu então eu preciso ter a conversa lá com quem realmente usa sem intermediário que é o que realmente faz e o compartilhamento de conhecimento ninguém pode se dar ao luxo de reter algum conhecimento num projeto por uma série de questões porque quanto mais eu compartilhar o conhecimento mais pessoas vão estar pensando sobre o mesmo assunto e é uma questão de capacidade de processamento quanto mais neurônios tiver no mesmo problema mais rápido ele vai ser resolvido a gente agrega muito o conhecimento é uma coisa que quanto mais compartilhado ele for mais ele cresce tá aí por onde é que a gente começa isso tudo por onde é que a gente começa essa batalha porque não é simples tudo que eu falei pra vocês agora é muito bonito aqui no no PPT muito bonito tá mas vamos botar isso no dia a dia por onde é que a gente começa pela análise do problema não a gente não começa pela técnica técnica a gente vai chegar lá mas ainda não é lá que a gente começa a gente vai fazer um trabalho conjunto com o cliente no início do projeto pra definir os objetivos e conjunto é sentar do lado do usuário ver como é que ele faz na rotina dele se a rotina é manual se a rotina é nova se ela vai ser otimizada ver os pontos até que ele mesmo faz errado e não se apercebeu porque ele não tem às vezes quem vem de fora ela tá cara mas tu bota dois carimbos se tu botasse um só só ele precisa assinar esse outro não precisa é trabalhar junto com o cliente com foco em resolver o problema foco no negócio tá como é que eu faço isso tá esquece que existe sistema como é que tu faria isso aqui a mão ah eu faria assim beleza é aí que a gente precisa de novo o entendimento claro do problema a gente começa grandes projetos sem saber qual era o problema que a gente queria resolver tem uma coisa chamada pinch que a gente usa muito no project model canvas que é se alguém te perguntar pra que serve esse projeto tu consegue responder em uma frase ou tu começa ela com veja bem se tu começar a explicação do processo com veja bem ou como vários amigos meus paulistas dizem com o tal então pra que serve o projeto tu começa assim então não começamos errado tu tem que ter muito claro pra qualquer membro desse projeto pra que serve esse projeto serve pra melhorar pra reduzir o tempo de agendamento de consultas especializadas serve para dar transparência ao processo solicitatório isso tem que ser muito claro e muito presente pra todos na equipe criatividade tem que ser livre e sem restrições nós não podemos tirar do processo de software uma das principais características humanas que é a criatividade a gente consegue resolver grandes problemas pensando de forma diferente e com foco no problema então no momento que eu coloco um desenvolvedor não tu tem que fazer assim porque eu estou te dizendo acabou o projeto ali um exemplo que a gente tem é da há muito tempo atrás as meninas principalmente os homens também usavam redes no cabelo redes pra manter o cabelo no lugar e uma empresa líder mundial na produção dessas redes abriu todo um departamento de pesquisa pra melhorar ao máximo que a rede fosse mais transparente possível que não aparecesse no cabelo não sei o que e aí um japonês maluco inventou o laque acabou com o negócio deles uma criatividade que foi provavelmente alguém da equipe disse tá mas se a gente fizer um produto químico que substitua isso não a gente faz rede a gente não faz isso fazer o negócio o foco no negócio do dinheiro não naquilo como está sendo feito a criatividade ela é extremamente importante pra resolver os problemas análise de processos ninguém vê o processo ninguém vai olhando o processo muito e isso não é bom porque as vezes a gente não entende ah por que que tem que ter o campo A e não tem que ter o campo B num sistema não é assim que a gente analisa o sistema a gente tem que ver não esse papel sai do fulano e é assinado pelo Beltrano e aqui que a gente vê o que a gente precisa implementar o que vai ter de campo de detalhamento isso não é o relevante o relevante o relevante é o processo o processo é o mais complexo em qualquer software e o uso das mais diversas técnicas e aí não se atrelar a uma só técnica pra tentar tirar do usuário os requisitos eu tenho que usar diversas técnicas ou a gente usa na ProSempa a gente usa storytelling a gente usa brainstorm em vários projetos a gente usa técnicas de mapeamento dos processos e outras que a gente já usou também a gente já fez seminários de três dias por exemplo de três cinco dias inteiros falando sobre o mesmo assunto com as paredes cheias de post-it e processos pra saber pra extrair do usuário aquilo que ele mais precisa porque fazer o software é simples o difícil é entender o que o usuário quer mas é só isso só vou lá extrair os requisitos e tá tudo feito não não é bem isso a gente precisa a partir disso aí a gente tá com os requisitos a gente já sabe ou pelo menos tem uma boa ideia daquilo que o meu usuário precisa agora eu tenho que planejar o projeto essa fase por mais que a gente use ágil por mais que a gente diga que o ágil tu não tem planejamento prévio tu vai indo de acordo com o projeto mas não tu tem que ter claro aonde tu quer chegar e pra isso a gente usa técnicas de planejamento uma das que a gente usa pra definir o cenário do projeto é o Project Model Canvas que é do Finoc que ele nos dá uma boa visão sem entrar no detalhamento que detalhamento ele é desnecessário nesse momento eu preciso ter a visão geral do campo de batalha e é isso que a gente faz com o Canvas gerei o Canvas gerei uma série de informações ali do ponto de vista mais do ponto de vista maior do que eu estou vendo de cima de um grande morro toda a planície que eu vou atacar eu passo pra divisão desse grande trabalho em pacotes que a equipe consiga dizer olha acreditamos que dadas as informações que a gente tem nesse momento isso aqui leva x tempo ou tem tal complexidade e aí pelo menos a gente tem uma primeira mensuração e nesse ponto começa a encrenca com o nosso cliente porque isso aqui é uma primeira mensuração é uma ideia de grandeza não é ainda o prazo o custo exato bom dividido em tamanho a gente já tem o esforço então a gente vai olhar o valor pro negócio e vai colocar isso num diagrama de esforço valor aonde eu vou ter histórias de alto valor com alto com alto esforço histórias com mais baixo esforço ainda com alto valor e a gente consegue a partir dessa dessa análise de qual é o esforço pra ter essa história e do valor pro negócio que ela tem essa história a gente consegue definir minimamente por onde a gente começa o projeto depois disso na ProSempa a gente define o time um time por exemplo da área de desenvolvimento vai participar tais pessoas da área do cliente vai participar as outras pessoas o que a gente precisa fazer a partir desses dados esse planejamento disso tudo que eu já sei eu defino eu defino um time multidisciplinar pessoas que vão fazer a parte lá com o cliente que vão estar junto com o cliente pessoas do cliente que vão estar dentro do projeto nessa fase ainda de planejamento a gente já inclui o protótipo funcional das telas que vão ser usadas para o desenvolvimento várias reuniões para definir então tá beleza esse é o problema é isso que a gente tem que fazer tá que tem que que a gente vai usar aonde que isso aqui se encaixa como é que eu faço para isso andar como é que eu dou vida para esse cara e aí já ainda na fase de planejamento do projeto uma das saídas é a arquitetura é a criação da arquitetura do projeto é o setup inicial precisamos fazer uma prova de conceito durante esse período de planejamento vamos definir e daqui já sai pronto para desenvolvimento então eu tenho o que o meu cliente quer a gente tem o como a gente vai fazer a gente tem a tecnologia definida e o time que a gente vai empregar para conseguir atingir os objetivos tá aí código que é bom não vi código ainda nada não se programa mais nada não a gente precisa ainda programar a gente pega esse trabalho vai dividir nas sprints método ágil hoje a gente trabalha com a time box aí de duas semanas a gente trabalha com esse tempo sempre com entregáveis ao final de cada time box o cliente ele está dentro da equipe como a gente falou ele participa como fornecedor dos nossos requisitos funcionais para toda a equipe do projeto ele tem que estar 100% disponível para tirar as dúvidas é dele a responsabilidade de conduzir a qualidade do projeto do ponto de vista funcional dizendo o que tem que ser testado o que não tem que ser testado o time tem que ser um time comprometido com o alto desempenho hoje o time ele é parte do todo e ele tem que estar comprometido com o sucesso do projeto tudo que a gente fez até agora todo o time tem que participar e ele tem que acreditar naquele projeto ele tem que acreditar que ele está fazendo alguma coisa que realmente vai servir e confiança confiança é uma das principais questões num time a gente não tem como trabalhar em um time em que um não confia no outro que eu não posso delegar uma tarefa porque eu não sei se meu colega vai conseguir cumprir ou não então a gente tem que formar times mesmo que pequenos que sejam extremamente coesos e aqui é parte do gestor é parte do gestor conseguir formar esse time e de alimentar esse time a equipe ela tem que se organizar ninguém pode dizer o quanto tempo vai levar a tarefa A ou a tarefa B a não ser a pessoa que vai fazer não tem como ah não mas eu quero em uma semana bom vai ficar querendo é o tempo que as coisas levam porque eu tenho um compromisso com o todo e eu sei o tempo que eu vou levar para entregar as coisas com a qualidade que a gente estabeleceu e o desenvolvimento ele tem que ser ágil não adianta nada eu ter um processo inteiro ágil se na hora de desenvolver eu desenvolvo cascata não resolve eu tenho que ter técnicas e ferramentas no desenvolvimento ágeis como é que é esse desenvolvimento ágil hoje funcionando na prática a gente tem dojos hoje para disseminação do conhecimento e para requisitos complexos bom estamos com um requisito aqui muito complexo a gente não sabe como vai fazer fecha todo mundo numa sala faz todo mundo junto projetor funcionando todo mundo trabalhando no mesmo código para a solução desse problema surgiu uma tecnologia que é perfeita para esse projeto mas a equipe não funciona mesma coisa todo mundo para uma sala vamos fazer um dojo vamos aprender essa tecnologia de uma forma conjunta e que tem funcionado muito bem muito bem mesmo essa técnica testes automação de testes desde o início do projeto isso tem que ser uma realidade as coisas teste unitário todo o nosso desenvolvimento orientado a TDD quer dizer que a gente testa 100% também não aquilo que é relevante mas a gente tem uma boa cobertura de testes hoje nos projetos dependendo do projeto passa fácil da casa dos 80 a 90% da cobertura de código porque nos dá uma tranquilidade muito grande para refatorar e para inserir novos requisitos e como o desenvolvimento ele é iterativo eu vou agregando funções cada nova função eu tenho que garantir que segue funcionando tudo que eu já entreguei outra questão é criação de código aberto e compartilhável sempre que o requisito permitir tem alguns pontos que a legislação não nos permite compartilhar mas tudo que a gente consegue a gente está iniciando um trabalho na ProSempa do GitHub nosso da ProSempa onde a gente está começando a criar uma série de pacotes que a gente usa no nosso dia a dia e que vão estar disponíveis lá para qualquer um usar e a gente usa código aberto por princípio se a gente tem duas opções código fechado ou aberto a gente sempre opta pelo aberto orientação a micro serviços no desenvolvimento qual o tamanho do pacote de software que a gente precisa trabalhar a gente precisa trabalhar com um pacote de software que se outra pessoa pegar e achar que está muito complexo que ele consiga reescrever todo sem grande prejuízo são micro serviços a fragmentação de cada serviço ela tem que ser muito pontual para que a gente consiga ganhar em escalabilidade no momento que eu tenho essa orientação a gente consegue por exemplo eu estou com muita carga no serviço de agendamento eu consigo colocar novos servidores ou novos recursos só neste ponto que está com uma grande carga sem precisar migrar toda uma infra estrutura e o uso da tecnologia mais adequada para cada problema não é porque eu sei Java que eu vou querer fazer tudo em Java não é porque eu sei JavaScript que eu vou fazer tudo em JavaScript vamos olhar de novo foco no problema esse problema se resolve mais rápido mais efetivo com menos custo com a tecnologia X vamos usar a tecnologia X do que que a gente está falando isso a gente está falando em aplicações poliglotas que tem várias linguagens vários bancos de dados e funcionam como um ecossistema e não mais como um grande golias essa que é a ideia de tu ter o microserviço e tecnologias diferentes dentro da mesma aplicação porque nem tudo é prego não adianta eu só ter um martelo a gente tem que ter a noção que nem tudo é prego cada problema vai ter necessariamente uma solução diferente então a gente tem que usar o banco de dados correto para cada aplicação se a aplicação que a gente está fazendo ela é de natureza documental eu vou usar um banco de dados orientado a documentos se ela é uma aplicação de dados financeiros eu vou usar o paradigma relacional então e a minha aplicação vai ter que conversar com os dois nós temos um case que a gente analisou há um tempo agora de uma grande loja de uma grande loja virtual que ela usa quatro bancos de dados uma para cada aplicação ela usa um banco de dados relacional no ERP dela ela usa o MongoDB para implementar toda a parte de casas de produtos redisco a seção de usuário e mais um banco orientado a grafos para fazer o relacionamento entre produtos numa mesma aplicação para o usuário é transparente utilização de BPM orquestrar os projetos onde eles são melhores orquestrados numa aplicação eu pego todos os meus serviços jogo num barramento de serviços e orquestros utilizando o software de BPM infraestrutura como serviço o que eu quero dizer com isso ao invés de ter um investimento alto num grande servidor para botar um grande sistema nele eu tenho uma estrutura de containers aonde eu posso fazer diploies de vários servidores de um mesmo serviço de acordo com a necessidade eu vou crescendo esse meu serviço aos poucos diversidade de soluções eu tenho uma série de soluções no meu cardápio mas são as do cardápio que a gente usa também a gente precisa de um certo direcionamento não posso ter duas aplicações fazendo a mesma coisa porque isso vai dividir muito também a gente tem que ter um certo rol de tecnologias que a gente vai usar que vão estar no cardápio e para cada projeto a gente vai definir no início e aquela tecnologia que a gente vai até o fim daquele projeto as áreas de suporte hoje da ProSempa elas tem um foco na pesquisa desenvolvimento e padronização de componentes para o uso das demais equipes hoje a gente tem três áreas de suporte ao desenvolvimento que elas não atendem diretamente ao cliente mas elas ficam pesquisando novos componentes criando padrões para as demais áreas e o gerenciamento ativo dos serviços a gente está disponibilizando todo o rol de serviços e hoje a gente usa o IPA e-mail para fazer a gerência de qual serviço está consumindo mais de fazer toda a verificação de onde eu preciso melhorar o que eu preciso dar mais carga ou por exemplo tem um determinado serviço que está muito lento a gente vai refatorar aquele serviço ter a gerência sobre o todo bom aqui um pouco das tecnologias que a gente tem usado na ProSempa das estruturas que a gente tem é uma bela sopa de letrinha bancos de dados por exemplo hoje que a gente tem na ProSempa a gente tem IBM DB2 ainda várias aplicações legadas a gente tem um legado lá como eu disse para vocês a ProSempa nasceu a partir do do MyFrame de dois MyFrames então a gente ainda tem hoje rodando o MyFrame DB2 tanto no MyFrame quanto embaixo da plataforma já a gente tem aplicações herdadas que estão em Oracle nós temos aplicações em MongoDB a gente está usando Elasticsearch Postgres hoje é o nosso principal banco é o foco nosso de crescimento é do Postgres todas as aplicações que estão começando estão sendo direcionadas ou para Postgres ou para Mongo temos sistemas em MySQL temos sistemas usando Redis temos sistemas ainda com SQL Server então tem uma diversidade hoje de banco de dados que eu disse cada caso vai ser um caso a gente recebe hoje a gente já recebeu por exemplo o projeto da nota fiscal foi um acordo com a prefeitura de Belo Horizonte ele vem com uma determinada tecnologia a gente absorve e segue o desenvolvimento dela mas sempre que possível a gente traz para o centro para o Postgres e para o Mongo camada de negócio a gente usa hoje EJB e Restise para criar a camada de negócio mais fortemente em Java JPA Hibernate que é a conexão nossa com os bancos de dados base nessa estrutura e já temos alguns serviços rodando em Node JS a camada de serviço ela é gerenciada hoje protegida pelo Keycloak da JBoss e a gente usa o API para fazer essa gerência dos serviços ViewServer e aí tem bastante coisa a gente tem aplicações hoje em Tomcat na parte do ViewServer temos aplicações usando o Widefly já temos aplicações também rodando com Meteor Meteor JavaScript que ele roda sobre o Node e com o Node e o Express algumas aplicações lá que tem essa configuração na parte ViewServer Client Angular 1 a gente tem várias aplicações criadas em Angular 1 várias mesmo aplicações Web Mobile em Ionic e estamos apostando agora na migração nos novos projetos a gente está apostando no Aurelia JTS que é uma alternativa que se tem no mercado hoje para o Angular 2 ainda é uma aposta mas pelo que a gente viu ele já está em condições de produção e os ganhos em relação ao Angular 2 no nosso ponto de vista foram bem expressivos tanto na parte da curva de aprendizado quanto também na velocidade do framework em si bom e resultados tudo bem falando na teoria o PPT aceita é bem fácil de fazer inclusive o PPT a gente tem uma equipe essa forma de trabalho ela está sendo disseminada e foi feito um piloto com uma equipe de quatro pessoas da qual eu faço parte e um ano a gente já tem aí no histórico três sistemas já com o aceite do usuário alguns já sendo utilizados em produção outros já em vias de produção são sistemas que não são pequenos são sistemas de uma criticidade bem interessante mas que o desenvolvimento deles bateu alguns recordes bem interessantes o primeiro deles foi o sistema de gestão da conta única do município de Porto Alegre Porto Alegre até então cada órgão cada secretaria tinha sua conta corrente em banco e passou a partir do ano passado a ter centralizado isso tudo em uma só conta por questões do tipo tem órgão pagando empréstimo e o outro está com sobra de caixa não tem sentido junta tudo numa conta só sob gerência da Secretaria da Fazenda o módulo de planejamento dos pregões de registro de preço o que é isso? uma das formas que o setor público tem de comprar é através de um registro de preço em que a empresa promete vender por um determinado valor e a prefeitura disser se você vender por esse valor quando precisar eu compro e uma das formas mais vantajosas hoje para o setor público comprar porque não há obrigação de ter o estoque eu posso ir comprando conforme a necessidade e um módulo de digitação consolidação e envio de dados requisitados pelo TCE que é o órgão de controle hoje da prefeitura eles criaram um sistema chamado licita com que faz essa que faz a auditoria externa de todas as licitações do município de Porto Alegre ainda é uma fase embrionária mas que dessa forma de trabalho já nasceram três novos sistemas no intervalo de um ano e sistemas com bastante complexidade bastante complexidade mesmo e é isso vou abrir um tempinho para a gente conversar a ideia da palestra é isso meus contatos tem vários e abrir também a própria ProCempa lá tem nós temos nós estamos no GitHub convido todos a dar uma passeada por lá pelo GitHub tem no meu também algumas coisas vai ficar o link aqui para vocês e a ideia agora é a gente abrir para perguntas oi? 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 Olha, muita delas a gente acaba sabendo pelo jornal. Não muda muito, porque muitas decisões acabam vindo acabam indo antes para o jornal do que para nós. Por isso é uma das coisas que a gente coloca no... os prazos nem sempre são reais. Isso continua sendo mesmo no setor público, mesmo a gente tendo, estando dentro do ente público, as decisões elas vêm por decreto. E a gente acaba não sabendo antes para conseguir ter essa preparação. Por isso a gente precisa de uma forma mais rápida de atender algumas coisas. Bom, Marcos, a questão da não padronização da linguagem. Voltando um pouquinho na apresentação ali, a gente não padroniza a linguagem para a aplicação como um todo. Pode voltar um pouquinho ali na apresentação? naquela que tem várias figurinhas ali. Desce mais... Essa aí, na 18. Mas, a gente tem uma linha de trabalho. A gente tem uma linha de trabalho. Com certeza eu não incluiria aqui ferramentas muito fora da nossa realidade. Por exemplo, se eu vou desenvolver para a web, o JavaScript ele é básico para a web. No momento que eu estou usando o Node e... estou usando o Node na ponta, o próprio Meteor, isso tudo é JavaScript. E qual que é a nossa tecnologia de back-end? É Java. Então, o que a gente trabalha? A gama de opções, ela não é muito aberta. Por isso que a gente tem essa gerência de... Por exemplo, eu não iniciaria um projeto hoje utilizando, sei lá, .NET ou outra linguagem. A gente vai se ater sempre a o que está aqui nesse cardápio. Então, isso facilita o compartilhamento entre a equipe e usa as ferramentas no nosso julgamento. A gente usa as ferramentas corretas para cada ponto. A gente não tem um leque tão grande de ferramentas para serem mantidas. Não sei se respondi. Isso. A grande questão que a gente coloca é justamente, e acontece. Se eu te disser que não acontece, eu vou estar te mentindo. Isso tem. Tem tanto a fama, como tem pessoas que ainda pensam dessa forma. O que a gente teve na ProSempa, especificamente, de sorte ou planejamento, tu chama como achar melhor, foi o foco que foi dado à reestruturação da empresa durante o ano de 2014. Esse foco foi definido em 2015. Esse foco foi definido em 2014. Foi feito um concurso público em que entrou mais de 100 pessoas. Hoje, por volta de 25, 30% do quadro, são pessoas novas, que estão entrando no serviço público agora. E, dentro desse concurso, e pelo foco que foi dado, entrou muita gente com muito sangue no olho para trabalhar. Então, a gente está tendo resultados incríveis dessas novas pessoas. e, o que acontece? Dentro da estratégia também da ProSempa, hoje, mexe diretamente no bolso, porque você tem a avaliação de desempenho das pessoas. Então, essa avaliação de desempenho vai tirar hoje, em quatro anos na ProSempa, você consegue ter um aumento real de até 12% de salário, baseado na sua efetividade. Então, isso é uma forma... Ah, você vai estar aqui cumprindo tabela, você tem processo administrativo que pode ser usado, você tem punitivos, que é a questão de você dar advertência formal para as pessoas, e tem um processo administrativo para demissão mesmo. porque o contrato da ProSempa, são ações seletistas, então, tem essa previsão legal. Não é tão simples, mas a gente consegue se livrar pelo caminho de peso morto. Mas, o principal, esse é o lado punitivo, e tem o lado de incentivar, que é justamente as avaliações de desempenho. Tem um processo claro, definido de avaliação, em que tem avaliado durante o tempo que você está lá, e isso impacta no teu bolso. Então, minimiza muito essa questão, e também, agora, na nossa entrada, deu um alívio grande para quem estava lá, e o compromisso de todos, hoje, dentro da ProSempa, ele é bem interessante, porque, até então, não se tinha gente, a ProSempa se preparou para receber seus novos concursados, e foi... Hoje, eu te digo assim, é um contingente muito reduzido, e que está em áreas de suporte, porque conhecem bastante o sistema, que acabam, no final das contas, agregando. Então, a gestão, ela é mais no sentido... Tudo bem, ele não quer mais programar. Beleza, vamos colocar ele aqui para fazer suporte, porque ele gosta e faz bem. Então, é isso. Mais alguém? Isso. Hoje, o principal projeto que a gente tem nesse sentido, é um projeto do próprio Tribunal de Contas do Estado, que tem um portal em que todas as licitações dos municípios, estão lá. Todas as compras públicas feitas, elas estão lá. O que é o nosso projeto? É alimentar esse portal do Tribunal de Contas com tudo que está acontecendo dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Outra coisa, outro projeto é o próprio portal de transparência da Prefeitura, que é mantido pela ProSempa, que tem todos os dados de todos os contratos da Prefeitura que estão vigentes. Hoje, todos os contra-cheques de servidores são dados abertos no portal de transparência mantido pela ProSempa. Então, tem uma série de mecanismos e cada vez mais os projetos, por exemplo, a gente está numa estratégia de, em breve, começar a abrir APIs públicas com dados públicos para que outros desenvolvedores possam criar aplicações em cima delas. Então, sempre no projeto, a base é a transparência do que a gente está fazendo. Bom, senhores, agradeço a todos pela paciência, pelos minutos e até uma próxima. Obrigado.